É um jogo que nós encaramos com o objetivo de preparar da melhor maneira, tentar preparar da melhor maneira, aquilo que vem em junho, onde sabemos que vamos ter 4 jogos num período de 15 dias. Tivemos a oportunidade e temos a oportunidade de fazer este jogo dia 25 de março. Tentaremos aproveitá-lo da melhor maneira para podermos preparar junho, também da melhor maneira, sabendo que é um estágio muito curto, que leva a que praticamente só possamos treinar com o grupo todo na véspera do jogo. Sabemos também que dentro desta preparação estamos com uma quantidade muito grande de condicionantes, fruto do momento em que vivemos e fruto de algumas lesões em jogadores que habitualmente estão connosco, mas tentaremos, obviamente dentro daquilo que são as nossas escolhas neste momento, são as nossas opções neste momento, tentar prepará-lo da melhor maneira no pouco tempo que temos e tentar competir da melhor maneira que possamos, tendo em conta que naturalmente conhecemos a rivalidade que existe. temos que ser conscientes, volto a referir-nos das condicionantes que temos neste momento e das dificuldades que vamos encontrar, mas com o foco naturalmente em fazer o nosso melhor e em preparar-nos da melhor maneira para o momento seguinte, que é o mais importante, que é os quatro jogos que iremos ter em junho. A questão não se trata de convencer ou não quem quer que seja, a questão trata-se de realizar uma atividade, um trabalho, como se realizam outras atividades. Havendo, naturalmente, uma questão que é sempre a mais importante, que é a questão da saúde, mas que também ao mesmo tempo, dentro das dificuldades que estamos a viver, em termos mundiais, em termos gerais, tentar que façamos a nossa atividade dentro dessas condicionantes e dentro da máxima segurança que se possa ter. E isso foi o que tentámos fazer após termos esta possibilidade de jogar contra o Japão, tentar, naturalmente, criar as melhores condições em todos os aspectos para preparar este jogo e, como eu disse há pouco, tentar prepará-lo e competir da melhor maneira, com vista a preparar-nos também para o que aí vem em junho. E, creio que, como sabem, desde novembro de 2019 até novembro de 2020, estivemos com alguns jogadores apenas de uma vez, com outros tivemos a possibilidade, em outubro, de fazer um estágio local, com outros jogadores que jogam na Liga, na Liga Coreana, com outros, com outros jogadores, vamos ter a possibilidade de os reencontrar agora, desde novembro de 2019, que não estávamos com alguns deles, noutros casos, alguns jogadores que tivemos a última vez com eles em dezembro de 2019, creio eu que possamos contar com eles em junho de 2021, já que tivemos o ano todo de 2020 sem poder ter qualquer contacto com eles, e estes são fatores que, obviamente, são importantes para podermos, de alguma maneira, minimizar a forma como chegaremos a junho. Por isso é tentar fazer a nossa atividade da melhor maneira possível, dentro das limitações que existem, e da maneira mais segura possível, também aquilo que pretendemos é que as coisas corram da melhor maneira do ponto de vista desportivo, e obviamente do ponto de vista da saúde.